Música Nas esquinas da vida fácil te levei pro altar Fiz de você uma dama e te dei um lar Nas esquinas da vida fácil te levei pro altar Fiz de você uma dama e te dei um lar Nosso filho já nasceu e você ainda não criou juízo Não cumpre as obrigações, chego tão cansado e ainda preciso Cuidar da casa e do neném, porque é que você se comporta assim Só pensa em se fazer bela, ver suas novelas, nem liga pra mim Só pensa em se fazer bela, ver suas novelas, nem liga pra mim Se você não criar juízo e assumir nosso lar Levo você de volta pro mesmo lugar Se você não criar juízo e assumir nosso lar Levo você de volta pro mesmo lugar Nosso filho já nasceu e você ainda não criou juízo Não cumpre as obrigações, chego tão cansado e ainda preciso Cuidar da casa e do neném, porque é que você se comporta assim Só pensa em se fazer bela, ver suas novelas, nem liga pra mim Só pensa em se fazer bela, ver suas novelas, nem liga pra mim Se você não criar juízo e assumir nosso lar Levo você de volta pro mesmo lugar Se você não criar juízo e assumir nosso lar Se você não criar juízo e assumir nosso lar